Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Hoje eu vou te ensinar as três principais maneiras de estudar a Bíblia Sagrada. O conteúdo desse vídeo vai transformar a sua maneira de se relacionar com as Escrituras. Muito bem pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Eu sou o professor Tarles Elias e é sempre um prazer te receber aqui neste canal para te ensinar um pouquinho mais da Bíblia Sagrada. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e deixe um like para a gente se você gosta aqui do nosso conteúdo. Hoje eu vou te ensinar as três principais maneiras de estudar a Bíblia. A partir do conteúdo desse vídeo, nunca mais a sua relação com a Bíblia vai ser rasa. A partir do conteúdo desse vídeo, você vai receber uma transformação no seu relacionamento com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Bom pessoal, quando você vai para a Bíblia, você tem que ir para a Bíblia como Bíblia, como palavra, como alimento, como aquilo que vai realmente transformar a sua vida, como o manual do cristão, a regra de fé e prática do cristão. Você pode ler a Bíblia ler por ler, mas ler por ler é ir para a Bíblia de uma forma muito rasa. Você pode ir de uma forma muito mais profunda. Então eu vou te ensinar as três principais maneiras de estudar a Bíblia. A primeira maneira é você ir para a Bíblia com o objetivo de fazer um devocional. Então o objetivo é se alimentar. Você quer pegar a Bíblia com o objetivo. Nunca devemos ir para a Bíblia sem um objetivo. Ah, eu vou abrir aqui e vou ler. Tudo bem, você pode fazer isso, mas é se relacionar com a Bíblia de forma muito rasa. Então, por exemplo, primeira maneira, eu posso ir para a Bíblia para fazer um devocional. O que é um devocional? É quando você vai ler as páginas da Bíblia e deixar que ela alimente a sua alma, fale com você, fale com a sua vida, com os seus problemas, com a sua vida ministerial, com a sua família, com a sua saúde. Você permite que a Bíblia entre no seu coração para transformar o seu coração e que você fique cada vez mais parecido com Cristo através da palavra dele. Então como é que faz um devocional? Há várias maneiras de fazer isso. Primeiro, você pode fazer um devocional de forma aleatória. Lembrando que a Bíblia não é uma caixinha de promessas, né? Você não vai pegar trechos assim para você tirar o biscoito da sorte. A Bíblia é a palavra. Você tem que entender a palavra. Mas você pode fazer isso de forma aleatória. Por exemplo, você vai abrir a Bíblia hoje em Daniel. Amanhã você vai abrir a Bíblia em Ezequiel. No outro dia você vai abrir em Apocalipse. Depois você lê Mateus. Você vai pegando trechos. E aquele trecho você vai lendo e deixando aquilo alimentar você, alimentar a sua alma e te direcionar na sua vida cotidiana. Outra forma de você fazer um devocional é livro por livro. Por exemplo, olha, eu vou fazer um devocional na carta de Paulo aos filipenses. Vou fazer um devocional de 31 dias em provérbios, né? Cada dia um provérbio. Vou fazer um devocional em Salmos. Cada dia eu leio um Salmo. Então você pode pegar livro por livro da Bíblia e fazer um devocional livro por livro. Ou então você pode escolher, por exemplo, um tema. E você faz um devocional através do tema. Você pode usar, por exemplo, a concordância da sua Bíblia. Sempre que você vai numa Bíblia de estudo, lá no final tem a concordância temática. E aí você pega uma palavra ou um tema que você quer. Por exemplo, você quer se alimentar sobre humildade. Então você pega lá a palavra humilde, você pega a palavra humildade, lá na sua concordância temática. E vai lendo os textos da Bíblia que falam sobre humildade. Então todos os dias, ou pela manhã, ou num período que você reserva durante o dia, ou antes de dormir. Você pega a Bíblia e você vai com esse objetivo. Eu quero fazer um devocional. Eu quero me alimentar da Bíblia. E aí você vai extrair dela o que você realmente precisa, que é alimento. Então essa é a primeira maneira. A segunda maneira de estudar a Bíblia é de forma teológica. Além de ser uma forma devocional, você pode também estudar a Bíblia de forma teológica. Ou seja, o objetivo agora não é só se alimentar. O objetivo agora é estudar. Eu quero chegar até as Escrituras com esse objetivo. Eu não posso abrir a Bíblia sem um propósito. Aliás, eu posso, mas é ir para a Bíblia de forma muito rasa. Então eu vou abrir a Bíblia e vou ali para poder fazer um estudo específico. Então, por exemplo, eu posso estudar livro por livro da Bíblia. Olha, agora eu vou estudar o livro de Gênesis. Eu, por exemplo, estou agora num momento em que eu estou estudando o livro de Atos. Então eu comecei em Atos 1 e eu estou bem devagar estudando capítulo por capítulo. Eu não estou usando a leitura como uma leitura devocional para me alimentar. Eu estou usando a leitura para estudar o livro de Atos. É um propósito que eu tenho nesse momento. Então eu vou para a Bíblia já com esse objetivo. Perceba que já fica diferente quando você vai assim para a Bíblia. Você pode ir para a Bíblia também, não só para estudar livro por livro, mas você pode estudar, por exemplo, doutrinas. Então eu quero ir para a Bíblia de forma teológica e estudar sobre Ramartiologia, que é a doutrina do pecado. E aí você vai estudar tudo o que fala sobre o pecado. Onde que nasce o pecado? Como é que sai o pecado? O que é pecado original? Olha, não, agora eu quero estudar a doutrina da salvação, a soteriologia. Aí você vai para a Bíblia com o objetivo de estudar salvação. Ou então eu quero estudar sobre o fim dos tempos. Eu quero pegar os trechos da Bíblia que falam sobre o fim dos tempos. Escatologia. Ou seja, vou para a Bíblia para estudar uma doutrina sagrada. Outra forma de você estudar também teologicamente é você ir para a Bíblia para esclarecer dúvidas. Então você tem dúvida, por exemplo, eu devo ou não guardar o sábado? Vou para a Bíblia para estudar esse tema. Quer dizer, qual o objetivo de eu ler a Bíblia? Não peguei lá, vou ler Êxodo, agora vou ler, sei lá, Naum. Não, eu vou ler os trechos da Bíblia que falam sobre guarda do sábado, guarda do domingo. O dia trocou, não trocou, não deve guardar mais. Ou, por exemplo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu sempre ouço falar sobre isso. Espera aí, deixa eu ler aqui. Esses trechos, deixa eu estudar a Bíblia sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou então você quer saber, dando dicas para você aqui de como você vai estudar a Bíblia, você quer saber um pouquinho de algum texto. Olha, o que a Bíblia fala, por exemplo, o que é o texto de lançar pérolas aos porcos? O que a Bíblia quis dizer com isso? Então eu vou abrir esse texto que fala de lançar pérolas aos porcos. O que é que Jesus quis dizer com isso? Eu já tenho um vídeo gravado sobre isso, vou colocar aqui nos cards para você. Você pode clicar aqui e ver a explicação desse texto. Ou então, olha, eu quero saber o que significa onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome e ali estou no meio deles. O que Jesus quis dizer com isso? Então eu vou para esse texto com o objetivo de extrair teologicamente a explicação desse texto. Percebeu? Eu falei até agora só duas, né? Duas maneiras de estudar a Bíblia. Primeira maneira, a maneira devocional, quando o objetivo é se alimentar. Segunda maneira é a teológica, quando o objetivo é você estudar. E a terceira maneira de você estudar a Bíblia é de uma maneira homilética. O que é uma maneira homilética? É quando você quer ir para a Bíblia para extrair um sermão. O objetivo é extrair uma pregação. O objetivo é extrair um ensino que você vai dar para outras pessoas. Então você vai para a Bíblia agora para enxergar no texto o que você vai ensinar o povo. Você vai extrair do texto aquele sermão. Então, há pregadores que cometem um erro muito grave, né? Só vão para a Bíblia quando tem que montar um sermão. Então não se relacionam com a Bíblia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Aí no sábado, quando vai ter que preparar o sermão de domingo, aí abre a Bíblia para poder encontrar na Bíblia um sermão. Não é a forma mais adequada para um pregador se relacionar com a Bíblia. Ele deve se relacionar devocionalmente, teologicamente e aí sim homileticamente. Quer dizer, a homilética, a maneira de você pregar e expor as escrituras. Você sabe que tem três principais maneiras de sermões, tipos de sermão. Tem o sermão textual, o temático e o expositivo. De forma rápida aqui para você, o sermão temático, você vai para as escrituras para achar um tema. Não especificamente um texto. Então o tema que você precisa pregar na igreja, por exemplo, é sobre firmeza espiritual. Você percebe que o teu grupo ou a tua igreja está sem firmeza, está sem solidez, não está consolidado. Então você vai até as escrituras para você encontrar textos em cima desse tema. Ou então você quer pregar, como eu já falei, sobre humildade. Você vai para a Bíblia para extrair textos que mostram sobre humildade. Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Aí você pega aquele texto e daquele texto você extrai um sermão. É um sermão temático. Você vai até as escrituras para buscar um tema em toda a escritura. O sermão textual é o sermão que você extrai do próprio texto. Então você leu o texto, leu aqueles dois, três, quatro, dez versículos. E daquele texto você já vai extrair os tópicos. Quer dizer, ao olhar para a Bíblia, perceba, você não vai ler o texto como devocional. Você não vai ler o texto apenas para estudar teologicamente. Você vai olhar para o texto e enxergar ali o que é que você tira de lições para ensinar o público. Ou seja, é ir para a Bíblia de forma homilética. E por fim, o sermão mais poderoso que dizem por aí, que é o sermão expositivo. Que é aquele que você vai para o texto. E além do texto que está ali, além de você extrair o que está no texto, você vai utilizar ferramentas e você vai utilizar o contexto cultural, histórico, arqueológico, bíblico, geral. Quer dizer, você não vai contar só aquela história, mas você vai colocar todo o pano de fundo e todos os elementos que envolvem aquela história para que você possa explicar de forma adequada as escrituras para o teu público. Então, percebeu, pessoal? São três maneiras, três maneiras e três principais maneiras de se relacionar com a Bíblia. A partir de hoje, não vá mais para a Bíblia sem propósito. Não vá mais para a Bíblia para ler por ler. Você até pode fazer isso, mas é ir para a Bíblia de forma muito rasa. Então, pergunte para você, o que você quer fazer hoje? Você quer fazer um devocional? Você quer fazer um estudo? Ou você quer extrair um sermão? O que você quer fazer hoje com a Bíblia? Aí você pega a sua Bíblia e você abre. E com esse objetivo, você vai perceber que vai ficar muito mais claro para você o que você quer. E você vai absorver muito melhor as escrituras. Esses três principais métodos são revolucionários. Porque você vai com propósito para a Bíblia. Eu quero isso da Bíblia. Eu quero estudar a Bíblia. Eu quero extrair um sermão da Bíblia. Ou eu quero me alimentar da Bíblia. E quem sabe, em alguns momentos, você consiga fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo. Além de se alimentar, montar um sermão. Além de estudar, você se alimentar. Ou quem sabe as três coisas, né? Você conseguir ler um texto, alimentar-se do texto, estudar o texto e preparar um sermão com o texto. Isso seria maravilhoso, né? Para concluir esse vídeo aqui, eu quero te convidar também para você fazer o nosso curso de Bibliologia. Que são 15 módulos, 55 vídeo-aulas. Nestes 15 módulos, um dos módulos, eu ensino passo a passo sobre essa questão. As maneiras de você estudar a Bíblia teologicamente, devocionalmente e homileticamente, tá bom? É um curso completo que vai desde o zero para você que não sabe nada. E vai até a matéria manuscritologia. Para você aprender sobre os manuscritos da Bíblia e as traduções da Bíblia. É um curso completo, está super baratinho. E eu vou deixar, inclusive, só para quem está vendo esse vídeo. Quem não viu esse vídeo não vai ver esse link. Eu vou deixar aqui abaixo também um link com um desconto exclusivo para quem viu esse vídeo até agora. Porque se você viu até agora, você quer saber como estudar a Bíblia. Não é verdade? Então eu vou colocar aqui abaixo para você uma promoção. Para você estudar, tem um preço baratinho o nosso curso de Bibliologia. Tá certo? Bom, que Deus abençoe você. Se você gostou, deixa um like para a gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe com mais pessoas. Para que mais pessoas aprendam as melhores maneiras ou as principais maneiras de estudar a Bíblia Sagrada. Tá bom? Você é sempre muito bem-vindo aqui nesse canal. Que Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, tenha o lugar. Que Deus abençoe você e a sua casa.